Música No último dia 15, a Câmara de Rio Grande da Serra realizou mais uma sessão ordinária. Entre os assuntos discutidos, o vereador Bibinho indagou sobre o loteamento Vila Verde e a possibilidade de desapropriação ou contrapartida de dívida para que a área do campo de futebol do bairro passe a ser da administração municipal. E eu queria saber deles, fiz aqui as indagações, quantos impostos eles devem para a nossa cidade. E aquele loteamento vai ficar do jeito que está, jogado lá, porque tem uma área lá que nós abrimos para fazer um campo e aquela área é particular, é do loteamento. Então eu estou perguntando para ver se tem como a gente fazer um ajuste com eles também. Porque na outra, faz uns três anos, eu perguntei, eles deviam um milhão e duzentos para a nossa cidade. Um milhão e duzentos de impostos. A situação precária da Estrada do Caracu e da Maratona ganhou destaque também durante a sessão. Documento apresentado pelo vereador Akira levantou a discussão. Existe um projeto que está na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e esse projeto se chama Melhor Caminho, que é onde é compreendido de mil oitocentos e trinta e dois metros a execução da Estrada do Caracu e da Estrada do Maratona. Não só o prefeito, mas como nós, vereadores, estamos sofrendo e muito com as vias públicas da cidade. Então a falta de manutenção se ausentou em todos os sentidos. Teve uma menina que comparou a Estrada do Caracu com a Guerra da Síria. Tanto buraco. Eu vejo hoje, não só naquela região, mas em diversos bairros da nossa cidade, a situação precária, como o Benedito falou, do acesso e ao direito de ir e vir, né? É uma situação que chega a ser desumana. Pois quando está quente, a gente vê aquelas questões do pessoal andar naquele hipóxia e faz por conta da estrada. Quando chove, há dificuldade ao acesso. Então eu faço esse questionamento, só não ali na climação, mas eu quero fazer esse requerimento se referente a toda a cidade, pois seria o direito básico de cada município. Cada município tem o direito de sair da sua casa com as condições necessárias para ir trabalhar e retornar ao seu lar. A precariedade nas ruas do Sítio Maria Joana foi tema na fala do vereador Silvio Menezes, que indicou à Prefeitura que reutilize os bloquetes retirados das calçadas na área central. Nós vimos. Muitas solicitações, as pessoas se sentem exclusas, as pessoas se sentem excluídas do convívio aqui da cidade, do centro, do eixo central de Rio Grande da Sé. E essa rua aqui, principalmente, o Sísídio é uma calamidade pública. Tem um rapaz lá, eu estive lá semana passada de novo para conseguir algumas demandas para algumas pessoas familiares que nos chamaram lá, fui lá, e para subir nessa rua, quem conhece lá sabe que o caos que é aquela subida, né, do vereador Abinal? Terrível! E as pedras estão realmente soltas, e eu vi que realmente o bloquete seria a melhor solução. Recém impostado no cargo, o vereador Claudinho Monteiro sugeriu estudos para se verificar a possibilidade de municipalizar parte da rodovia SP-122 como forma de implantar um pedágio próximo à antiga Sovem do Brasil, visando os impostos que hoje seguem para a cidade de Santo André. Eu queria que eu fizesse um estudo desse é uma possibilidade de tentar municipalizar parte da SP-122 e na divisa de Rio Grande para Santo André, para a entrada da Sovem, para a entrada da Sovem, colocar um pedágio. É uma forma de Rio Grande da Serra ter algo. É uma forma de Rio Grande da Serra ter algo.